Hoje, a tia trouxe uma história na lata bem diferente. É a história de uma árvore. Olha só aqui a latinha. Está vendo que a tia enfeitou a latinha toda de árvore até aqui em cima? É uma linda história de uma árvore. Vamos ver como é que ela é? Era uma vez um lindo pomar. Pomar é o lugar onde ficam várias árvores que dão deliciosos frutos. Nesse pomar tinha um cheirinho delicioso, um ventinho fresquinho. Era muito gostoso. Teve um dia que o Sr. Vento resolveu vir bem forte. Todas as árvores se balançavam, balançavam seus galhos, suas flores. E uma frutinha caiu da árvore e foi parar no chão. A dona árvore ficou muito triste, tadinha. Porque aquela frutinha não ia dar para ninguém mais comê-la. Porque ela tinha caído do chão e tinha se repartido ao meio. Não dava para comer mais ela. Ela ficou muito triste. Só que a dona árvore tinha uma vizinha muito esperta. Uma vizinha já bem velhinha, sabe? Velhinha! Nossa, ela tinha vários e vários anos. E ela falou assim... Oh, minha árvore, não precisa ficar assim. Você vai ver uma linda mágica acontecer. A mágica da natureza. Respire fundo e se acalme. É assim que a árvore fez. Respirou fundo, balançou as suas folhas e pronto. Passou algum tempo e a árvore viu que a terra tinha engolido aquela frutinha que caiu no chão. E sabe o que aconteceu? Por quê? Começou a nascer uma nova árvore. Uma nova plantinha começou a nascer. Devagarzinho, devagarzinho. Ela foi crescendo, crescendo. E teve um dia que ela ficou cheia de frutas deliciosas. Sabe por quê? A terra comeu aquela frutinha que caiu no chão e ela viu que a fruta era deliciosa. E ela pensou assim... Não! Uma fruta tão saborosa dessas... Não! Não pode ter só uma árvore aqui no pomar. Tem que ter mais árvores dessa fruta tão gostosa. Ela comeu um frutinho e fez nascer uma nova árvore para dar mais frutas. Lembra daquela árvore velha? Aquela que já tinha bastante aninhos, já lembra dela? Sim. Ela chegou na árvore e falou assim... Oh, minha querida, eu não te falei que era preciso ter calma? Ia demorar um pouco, mas você ia ver a mágica acontecer. Está vendo essas árvores aqui? Com todas elas aconteceu isso. Precisou uma frutinha cair para começar a nascer uma árvore, outra árvore, outra árvore, outra árvore. E assim ficou o nosso pomar recheado de árvores com deliciosas frutas. E agora que você já entendeu a mágica da natureza, sabe o que é que você tem que fazer? Contar sempre para uma árvore que perder a sua frutinha para que ela não fique triste. Porque dali um tempo vai nascer uma nova árvore que vai dar frutos deliciosos. E a árvore entendeu que essa era a mágica da natureza. E as árvores do pomar falaram assim para ela... Agora que você já entendeu, nós vamos te ensinar uma música. Vamos aprender a música?